Olá amigos e amigas, não juro pequeno demais sua tarefa, nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Se as minuces forem perfeitas, é que podemos denominar uma coisa de obra-prima. Não busque tarefas grandiosas e de evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequenino que lhe foi confiar. Da perfeição com que o executar, dependerá sua oportunidade para receber uma incumbência maior. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.